Galerinha, beleza? Repara, não sei se dá para pegar legal essa chapa aqui, tá vendo? O que aconteceu, ó? Ó, tá vendo? Meu testo está quase, vamos ver se eu vou conseguir filmar por debaixo Vamos ver se vai conseguir pegar, não sei se vai pegar não, vamos tentar Tá vendo? Aí eu sordei isso aqui por debaixo Sordei aqui em cima, travei aqui, ó Para essa peça não rodar, essa aqui era uma catraca velha Mas essa não prestava mais, porque ela tinha muito jogo Mas enfim, qual que foi o nosso serviço com isso aqui? Porque que entortou desse jeito, ó Repara que nós, nós sordou aqui, ó Estava sordado aqui, acabei de cortar a sorda aqui agora Como eu estava fazendo essa encanação aqui E o trem estava uma mundiça para bater picareta E eu falei, pera lá Então o que acontece, você já vira o trator Tomar a terra, né? Vai tombar o solto E acabou que na hora que eu fui filmar aqui Não tinha ninguém para filmar E eu não consegui fazer o vídeo Aí agora o que a gente está fazendo? Nós já resolvemos o problema Já está feito aqui, ó Essa parte quebrou umas 3, 4 vezes ali, ó Tanto é que você está vendo que está cheio de terra ali O que aconteceu? Esse ferro aqui, ó, ele envergou O bicho envergava que nem mola mesmo aqui, ó Sordei um outro aqui, não deu certo Sordei aqui desse lado porque eu falei, ah, subindo vai ficar mais complicado Vamos pegar descendo Pegamos descendo, põe na lamininha do trator lá na frente com o ferro Depois eu vou ver se eu achar ela para vocês ver Quebrou a lâmina do diriquim Quer ver? Deixa eu ver onde que ela está Olha aí, galera, no meio da bagunça Então, ó, para vocês verem Estava assordado aqui, estava assordado aqui Estava assordado aqui, estava assordado aqui Eu ponho aquele ferro ali, ó Tinha um pino aqui também, ó Olha lá A presepada Acabou aqui não dando certo Aí, galerinha, quebrou tudo aqui, ó Arrebentou tudo aqui, ó Virou uma... O maior escarcel Mas, enfim É que nem diz a história do outro Eu precisava fazer esse serviço Acabou o que nós fazendo Deu um trabalho da bexiga para fazer isso daí Agora eu preciso encanar essa outra água aqui da máquina aqui, ó Que está correndo aqui E beleza pura, ó Estou... Estou passando aí o vídeo para vocês aí Mas eu estou bem desanimado com o canal do YouTube aí, galerinha Obrigado aí todo mundo aí que acompanhou até agora Mas eu estou desanimado Estou uns amigos aí que... É fora de base É... Como é que digamos assim Assim, fora de base assim, galera É uma... É uma consideração muito grande Que a gente está o tempo todo aí, ó Então... Aqui está tudo feito Está tudo de belezinha Então é isso aí, ó Eu estou bem... Bem desanimado mesmo Mas o duro é que tem muita amiga aí Que acompanha a gente aí É sem igual, bicho É chato até para a gente Mas... Vamos ver como é que as coisas vai ficar aí Beleza? Eu estou indo nessa Valeu! E aí E aí E aí